Coragem Você já é outro lugar Novo tempo Novo vento, novo ar Nova vida Pra nós é sempre um momento de voar Abre as letras Não dá pra ver Se a cor é de outros carnavales O que falamos Banos que não tivessem mais Não há por que olhar pra trás Sem terá Se a luz iluminacionais Não há por que olhar pra trás Não há por que olhar pra trás Dança com si Faz e espera o meu Gira com o mundo Gira E essa corrida tão maior Tê certeza Você não caminha só Na viagem Te vesti Da fama, tua verdade Tá na porta, a nova era que chegou Tá na porta, a nova era que chegou De passar Tá na porta, a nova era que chegou Tá na porta, a nova era que chegou Tá na porta, a nova era que chegou Coragem 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 A CIDADE NO BRASIL Amores, essa música é sobre coragem E toda vez que tu toca eu sinto a necessidade de falar Porque as vezes a gente acha que porque a gente está pensando sobre isso Está todo mundo pensando sobre isso É fundamental a gente pensar que coragem não é só ser valente Coragem não é só ser forte Coragem é ser vulnerável também Coragem é dizer que sim e é dizer que não É começar, é finalizar Coragem é sair da tua cama pela manhã Coragem é sonhar o teu sonho O teu, não da tua mãe, do teu pai, da sociedade De quem quer que seja Sonhar o teu sonho Coragem é fazer a tua história Tua história E quero falar sobre a coragem de celebrar Nos ensinam a lutar Mas não nos ensinam a celebrar Nos ensinam a ser valente A segurar, a aguentar Mas não nos ensinam a celebrar Talvez a gente tenha que começar Quem acende a própria luz não ilumina somente a si mesmo Acertamos a luz Ok? Celebrar nossas vitórias Celebrar nossas vitórias Celebrar nossas vitórias Celebrar nossas vitórias You gotta be You gotta be You gotta be fair You gotta be good You gotta be wiser You gotta be hard You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be you You gotta be you You gotta stay together Vamos lá. 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 Vamos lá.